Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do ITA sobre progressão aritmética e determinantes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma progressão aritmética A1, A2 até AN satisfaz a propriedade. Para cada N natural, a soma da progressão é igual a 2N² mais 5N. Nessas condições, o determinante da matriz é... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o determinante dessa matriz aqui. Seria bom que a gente conhecesse cada elemento da matriz para a gente poder calcular o determinante dela, né? E esses elementos, como você está vendo aqui, são termos de uma progressão aritmética e nós sabemos sobre essa progressão que a soma dos seus termos é igual a 2N² mais 5N. A soma dos N primeiros termos é igual a 2N² mais 5N. Bom, com base nisso a gente pode escrever assim. Para essa progressão, SN, a soma dos N primeiros termos, é igual a 2N² mais 5N. Beleza! Então, quando eu calculo S1 substituindo o N por 1, eu tenho, na verdade, só a primeira parcela, né? Isto é, o primeiro termo da progressão. Eu vou ter o quê? 2 vezes 1² mais 5 vezes 1. Naturalmente, isso tudo é igual a 7. Agora, se eu calculo S2, eu vou ter a soma dos dois primeiros termos. Vamos ver como que fica. Fica 2 vezes 2² agora mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 2² é 4. 2 vezes 4 é 8. Então, eu tenho 10 mais 8 daqui. 18. Beleza! Bom, como S1 é 7, a gente já sabe que o primeiro termo da progressão aritmética vale 7. Agora, qual seria o segundo termo? Você vai dizer que é fácil determinar, porque a gente já sabe que a soma do primeiro com o segundo, a soma dos dois primeiros termos, é 18. Então, 7 mais o A2 é 18. Subtraindo 7 dos dois lados dessa igualdade, a gente determina que o segundo termo da progressão vale 11. Então, essa progressão, ela é assim. O primeiro termo é 7, o segundo termo é 11. E como é uma progressão aritmética, você já deve ter percebido que a razão é 4, né? Porque de 7 para 11, você tem mais 4. Então, o terceiro termo, basta adicionar 4 aqui, você obtém o quê? 15, adicionando mais 4, você obtém 19, e assim vai. Agora, eu vou apagar essas coisinhas aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E o que eu vou guardar aqui é o seguinte, isso aqui, né? Então, a nossa progressão aritmética é desse tipo aqui. Então, a gente já conhece alguns valores, né? A gente já conhece o A1, o A2, o A3. O A1, como você está vendo, vale 7. O A2, como você está vendo, vale 11. O A3, como você está vendo, vale 15. Naturalmente, o A4, o quarto termo, vale 19. O quinto termo vai valer 23. O sexto termo, 27. É só ir somando mais 4, mais 4, mais 4, na verdade. O sétimo termo vai valer 31. O oitavo termo, 35. E o nono termo, 39. Ok? São os valores que a gente precisa para poder calcular o determinante dessa matriz, né? O determinante que a gente vai calcular vai ser esse aqui, ó. Na primeira linha, A1, A2, A3. Então, 7, 11, 15. Beleza. Segunda linha, A4, A5, A6. Então, 19, 23 e 27. Beleza. Nessa terceira linha, você tem aqui o A7 mais 2. Então, é 31 mais 2, 33. Aí, o restante é só o A8 e o A9, né? Então, 35 e 39. Então, esse determinante apresenta alguns valores grandes, né? Mas a gente pode fazer algumas simplificações. Utilizando o quê? As propriedades dos determinantes, né? Por exemplo, para começar, eu vou substituir essa segunda linha pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2, tá? Então, a gente vai substituir a segunda linha pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 2. Acompanhe. A primeira linha eu vou só repetir. Agora, vamos lá. Menos 2 vezes 7, menos 14. Com mais 19 aqui, vai ficar 5, né? Aqui, menos 2 vezes 11, menos 22. Com mais 23 que eu tenho aqui, fica 1. Agora aqui, menos 2 vezes 15, menos 30. Menos 30 com mais 27, dá menos 3. Aqui está. Pronto, agora os valores já estão diminuindo. E eu vou realizar mais uma ação dessas. Eu vou substituir essa terceira linha aqui pela soma dela com a primeira previamente multiplicada por menos 3. Vamos lá. Menos 3 vezes 7, menos 21. Menos 21 mais 33, dá 12. Se você precisar, verifique. Agora, menos 3 vezes 11, menos 33. Menos 33 mais 35, é igual a 2. Vamos em frente. Menos 3 vezes 15, menos 45. Menos 45 mais 39, dá menos 6. Beleza. Agora, eu estou percebendo que essa coluna aqui é toda formada por múltiplos de 3. Eu vou colocar o 3 aqui fora, então. E veja só com o que a gente vai ficar. Vamos completar essa coluna aqui, né? Eu tinha 15, que é 3 vezes 5. Aqui eu tinha menos 3, que é 3 vezes menos 1. Aqui eu tinha menos 6, que é 3 vezes menos 2. Beleza. Está tudo melhorando. Vamos em frente. Agora, eu estou percebendo que nessa linha aqui eu tenho múltiplos de 2. Então, eu vou colocar o 2 lá fora também. Veja só com o que a gente vai ficar. Aqui eu tenho 12, né? Que é 2 vezes 6. Aqui eu tenho 2, que é 2 vezes 1. Aqui eu tenho menos 2, que é 2 vezes menos 1. Pronto. Está cada vez melhor. Como 3 vezes 2 é 6. Aqui dentro desses parênteses eu vou colocar o resultado desse determinante aqui. Acompanhe. Eu vou utilizar uma técnica que é assim. Eu pego esse número aqui e jogo aqui em cima. Esse aqui e jogo aqui embaixo. Esse aqui e jogo aqui em cima. Esse aqui e jogo aqui embaixo. Pronto. Agora eu realizo algumas multiplicações. Acompanhe. 6 vezes 11, 66. Vezes menos 1, menos 66. Aqui está. Agora aqui. 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos 1, menos 7. Aqui está. Agora aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Então, mais 25 bem aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar com o outro lado. Começando por aqui. Menos 1 vezes 11, menos 11. Menos 11 vezes 5, dá menos 55. E agora eu anoto o oposto. Então, mais 55 bem aqui. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Pronto. Agora vamos continuar com a brincadeira. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. Então, vou anotar aqui menos 30. Beleza? Vamos lá. Última parte. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 7, menos 7. Eu anoto aqui mais 7. Ótimo. Vamos ver então com o que a gente vai ficar. Ficaremos com 6 vezes quanto? Pronto. Vamos tentar simplificar algumas coisinhas aqui. Menos 7 morre com mais 7. E vamos juntar aí quem der para juntar, né? Por exemplo aqui, 25 com mais 55 é 80. Aqui está. E menos 66 com menos 30 é menos 96. Aqui está. Pronto. Estamos quase concluindo. Falta só multiplicar 6 vezes quanto? 80 menos 96 é menos 16. E 6 vezes menos 16 é menos 96. E, sendo assim, o item correto é o item A de avião. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixe o seu like. Se você pensou de uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus